Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Vamos nos animar para mais um bloco de aulas, né? A gente vai assistir mais uma aula agora, né? Então, já se prepara aí, prepara o seu ambiente. Eu acho que o seu ambiente de estudo já deve estar preparado, né? Então, pega seu material, porque a gente vai para uma aula de linguagens e a prova vai pedir para você fazer alguns registros aí, tá certo? E, se for possível, também a prova vai pedir para você fazer uma pesquisa, conversar com seus familiares e aí você vai precisar registrar algumas palavrinhas aí em seu caderno, combinado? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, o nome dela é Turma do Chachado, história em quadrinho, né? Lembra que a gente já teve algumas aulas sobre esse gênero textual, né? E a Pró explicou para vocês que essa sigla aqui, ó, HQ, ela quer dizer história, ó, o H é de história e o que? Quadrinho, né? Então, histórias em quadrinhos, HQ, tá certo? Então, a gente já teve uma aula em que a Pró apresentou essa turminha rapidamente, né? A gente viu a Turma da Mônica, que é uma turma que é bem conhecida, bem famosa, já tem alguns anos, né? A Turma da Mônica, ela já existia quando a Pró era criança e hoje a Pró pode contar a história da Turma da Mônica para filha, né? Da Pró. Então, quando os pais de vocês eram pequenos, já era famosa a Turma da Mônica, né? Criada por Maurício de Souza. E, com o passar dos anos, outras turminhas, né? De histórias em quadrinhos, elas foram sendo criadas. E hoje a Pró tá trazendo, né? Como foco principal essa turma, que é a Turma do Chachado, tá bom? E aí, antes da gente conversar sobre os personagens dessa história em quadrinhos, né? A Pró quer chamar a atenção de vocês para essa palavra, ó. Chachado. Quando a Pró fala Turma do Chachado, o que que vem à mente de vocês? O que é que vocês pensam? Vocês imaginam alguma coisa? Pois é, chachado, né? É uma palavra que a gente escuta muito, né? Sendo falada pelos nordestinos, né? Então, é uma palavra típica, né? Do povo do nordeste, né? E tem a ver com ritmo musical, com uma dança, né? Então, o chachado é um tipo de dança, um tipo de música, né? Como se fosse o forró, né? Em que os nordestinos amam dançar, certo? Então, Turma do Chachado, por que será que essa turma tem esse nome, né? Por que se chama Turma do Chachado? Não Turma do Pop, Turma do Rock, né? Turma do Chachado, por que será? A Pró vai apresentar para vocês essa turminha, né? Para vocês conhecerem cada um dos personagens, a gente conhecer também quem criou, né? Essa turminha, tá certo? Então, vamos lá. Então, a Turma do Chachado, a Pró entrou no site, né? No blog, que foi feito pelos produtores, né? Desfile essa história em quadrinhos, e eles colocaram lá nesse site diversas informações sobre a turminha, né? E você pode pesquisar aí na sua casa, coloca-se no Google, ó, Turma do Chachado, e aí vai aparecer o site, né? Da Turma do Chachado, e lá tem todas as informações. Tem tirinhas para vocês verem. No final da aula, a Pró pode entrar aqui para vocês verem como é o blog da Turma do Chachado, combinado? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui na imagem inicial, né? Tinha alguns personagens da Turma do Chachado. Aqui, a Pró tirou essa informação do site, né? Que explica, né? Como é que foi formada, o que é que essa turminha representa, tá certo? Então, a Pró vai ler aqui para vocês, para vocês ficarem sabendo, caso vocês não saibam ainda. Então, a Turma do Chachado, ela é formada por personagens tipicamente brasileiros. Cada um com seu próprio, seu jeito próprio de falar, pensar e agir. Passando pelas várias classes econômicas, ou seja, ó, tem dinheiro, tem gente com muito dinheiro, tem gente com pouco dinheiro, assim como é, né? Na nossa vida real, né? Tem pessoas que a gente conhece que tem muito dinheiro, tem pessoas que são famosas, tem pessoas que são políticos, né? Tem pessoas que são pessoas com muito, que não tem muito dinheiro, que, né? Tem várias classes sociais, e aqui, tem classes econômicas, e aqui, na Turma do Chachado, também é assim, né? O autor tentou representar, né? A nossa vida real. Então, ó, graus de instrução também. Então, tem vários personagens aqui. Tem personagens que vão para a escola, tem personagens que nunca foram na escola, personagens que falam. Lembra lá na Turma da Mônica? Também tem um pouco disso, né? Tem o... O Chico Bento, né? Que ele fala, né? Com o sotaque de quem mora no interior. Na Turma do Chachado também, né? Porque eles tentam representar essa diversidade, né? Que existe em nossa vida, né? Na sociedade. Então, também, ó, é uma turminha heterogênea. O que quer dizer isso, Proiane? Né? Heterogênea é algo que é diferente, que não é tudo, não é a mesma coisa, né? É composto por coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê que são pessoas com cores diferentes, jeitos de cabelo, formas de... Do rosto diferente, o cabelo, né? A forma de se vestir. Ou seja, é um grupo heterogêneo. E eu tenho certeza que na sua sala de aula, por exemplo, sua sala de aula também é uma sala de aula heterogênea, né? Diversificada, diferente, né? Por exemplo, as prós da sua escola. Elas não são todas do mesmo jeito, né? Tem pró mais altinha, tem pró mais baixinha, tem pró com cabelo grande, pró com cabelo curto, né? Então, tem diversos tipos de pessoas, né? Em nosso mundo, à nossa volta. E o autor da Turma do Chachá, ele tentou reproduzir isso em suas histórias, certo? Então, ó, é uma turminha heterogênea, como o povo brasileiro, né? Nós somos diferentes, nós não somos todos iguais. Então, na nossa sociedade, tem pessoas que têm religiões diferentes, que têm preferências, né? Tem gente que gosta de um tipo de música, tem gente que gosta de outro tipo de música, né? Tem gente que gosta de frequentar determinados lugares e outros não, né? Tem gente que gosta de fazer festa em casa, outros não. Então, nossa sociedade é totalmente diferente, né? E nós precisamos aprender a conviver com essa diferença, certo? Então, ó, eles vivem histórias que falam da nossa terra. Que terra é que eles falam? Do Nordeste, né? Falam dos encantos e dos problemas. Mas, sem perder de vista a universalidade da experiência humana. Ou seja, ó, sem perder de vista a essência de nós seres humanos. Sem perder de vista o respeito, né? As diferenças. Sem perder de vista que nós precisamos respeitar uns aos outros, tá joia? Então, aqui a gente viu um pouco, né? Do que... Da Turma do Chachá, certo? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa turminha, tá joia? Então, a prova trouxe cada personagem que é pra vocês conhecerem, né? Verem as características deles. Na aula em que a gente falou da Turma da Mônica, a prova falou um pouco, né? Dos personagens. E aqui a gente vai ver agora e vai analisar um pouco os personagens da Turma do Chachá. Levando em consideração aquilo, né? Que a prova pesquisou aí no blog da turminha, tá joia? Então, aqui, ó, o primeiro personagem. Será que vocês conhecem esse personagem? Já viram falar dele? Olha só como é as características desse personagem. Vejam os acessórios, né? Da Turma do Chachá, desse personagem. Vejam qual é o acessório que ele usa, com o que ele está brincando. Observem tudo que está aí, né? A piscina apresentada por esse personagem, tá joia? Já observaram ele direitinho? Agora nós vamos conhecer o personagem, o nome dele, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nome desse personagem é Chachá, né? É o nome que dá a origem à Turminha, né? Assim como tem a Turma da Mônica, né? Que é a personagem principal das histórias. Aqui tem o Chachá, né? Que é como se fosse o personagem principal também dessas historinhas, tá certo? Então, olhem só como é que escreve o nome dele, ó. Chachá. Então, já pega o seu caderninho aí e escreve o nome dele, tá bom? Escreve aí. Chachá, Chado. Olhem só como é que escreve o nome Chachado. Olhem só como é que forma o som Chachado, tá certo? Como é que é feito o... Como é que é formado o som, né? Da Turma do Chachado. Ó, pra formar o Chá, a gente usa, ó, o X e o A. Ó, Chá, Chá, Dó, tá certo? E aí é diferente, por exemplo, de Chave, né? Quando a gente vai escrever a palavra Chave, a gente não... Tem o som do X, mas nós utilizamos, né? A letra C, H e o A, tá certo? Então, aqui, ó, o nome dele, Chachá. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Chachado? Ó, ele é neto de um famoso cangaceiro que vivia com o bando de Lampião. Vocês já ouviram falar de Lampião? Conhecem a história, né, de Lampião? Foi que ele aprontou, né, quando ele estava aqui, né, rodando pelo Nordeste brasileiro, né? Então, Lampião tem muita fama, né, de que era um cangaceiro e que buscava justiça, né? E ele é... Tem gente que acha que ele fazia coisas boas, tem gente que acha que ele fazia coisas ruins, né? Então, ele é um personagem bem controverso, sabe? Um personagem que tem várias opiniões sobre ele. E aí, olha só, outras coisas sobre o Chachado, que é de quem a gente está falando, ó. Chachado, ele é sensível, alegre, sempre atento às belezas e problemas da vida do campo. Chachado é como um sol ao redor do qual circulam todas as outras personagens e histórias da turma, tá certo? Então, como a Pró explicou, ele é o personagem principal. E é em torno dele que giram todas as outras histórias, tá certo? E o autor, né, que é o Antônio Cedrais, né, ele procurou, né, fazer histórias em que o Chachado, ele levasse a gente a refletir sobre o meio ambiente, sobre o Nordeste, né, sobre as condições, né, que vive o povo nordestino. Então, as tirinhas, as histórias de Chachado sempre nos levam a ter essa, fazer essa discussão, né, e a pensar como é que viveu, como é que vivem as crianças do Nordeste, né? Será que todas as crianças do Nordeste usam esse chapéu que Chachado está usando? Será que todas as crianças do Nordeste se vestem como Chachado, né? É algo para a gente refletir e é algo que o autor, ele busca trazer isso, né, nas suas obras, tá bom? Então, vamos conhecer outro personagem, olha só, esse aqui já é um pouco diferente do Chachado, né, e como a Pró explicou, foi um dos objetivos do autor, né, da turma do Chachado, o Antônio Cedrais, ele procurou dar diferentes características aos personagens, né, então olha só como ele é diferente, o chapéu é diferente do Chachado, né, olha a carinha dele como tá, será que ele tá feliz, feliz, tá disposto, tá cansado, tá triste, vamos conhecer quem é esse personagem? Olha só quem é ele, vamos tentar ler com a Pró, ó, Zé Pequeno, aí escreve aí o nome dele para você ir treinando sua escrita, tá bom? Então, o Zé Pequeno, vamos conhecer um pouco mais de Zé Pequeno? Olha só, ele tem fama de ser um menino preguiçoso, que passa o dia inteiro dormindo, mas isso não é verdade, quem conhece Zé sabe que ele também fica pescando, ouvindo música, namorando, inventando desculpa para não ir à escola, à aula, tomando banho no rio, subindo em árvore, passeando de jumento e fugindo do trabalho, então ele faz muita coisa, né, ele não é um preguiçoso, ele não fica sem fazer nada, só que ele quer fazer sempre o que ele gosta de fazer, né, que é nadar, pescar, ouvir música, quem não gosta de fazer essas coisas, né? Pois é uma característica de Zé Pequeno fazer isso, certo? Olha que legal, diferente do chachado, né, que é animado, vamos lá, escreveram palavras Zé Pequeno, nomes Zé Pequeno, vamos conhecer outro personagem da turma do chachado? Olha, agora é uma menina, olha só as características dela, ela já usa óculos, o cabelo dela é como, é curto, né, igual o da Pró, só que o cabelo dela é liso e o da Pró, cacheado, né? Olha só, e ela tem uma característica de que ela está lendo um livro, será que ela gosta de ler livros? O que é que vocês acham? Vocês aí de casa gostam de ler livros? Espero que sim, hein? Turminha de primeiro ano tem que ser uma turminha que tem que gostar muito de ler, tá certo? O nome dela, ó, Marieta, vocês conhecem alguma Marieta? Escrevam aí, ó, no caderno de vocês, Marieta, tá joia? Vamos lá conhecer Marieta? Olha só, ela vive corrigindo a fala errada dos outros, por que será que o autor, né, a pessoa lá do blog da Turma do Chachado colocou essa informação, né? Essa informação foi tirada de quem produz a história da Turma do Chachado, né? Então, por que é errado, né? Porque existe a norma culta, né? Existem as palavras que estão no dicionário, né? Então, a forma, a escrita convencional, né, a escrita que está lá no dicionário, é a escrita que está lá, né, que é a escrita formal. Só que, né, a gente tem pessoas, né, tem regiões do país, tem lugares, né, que as pessoas têm um vocabulário, né, criam palavras diferentes, né, pronunciam a palavra de uma forma diferente, mesmo no contexto, né, mesmo conversando, e a palavra tendo um sentido que ela gostaria de falar, né? Então, quando Marieta corrige essa palavra, Marieta não está fazendo uma coisa muito bacana, porque é muito constrangedor, é muito dar vergonha, né? Alguém está conversando com a gente e a gente fica falando, essa palavra está errada, essa palavra está errada, é até chato, né? Isso aí deixa para a Pró fazer, lá na escola, a Pró conversa com a criança, conversa com o estudante, né? E aí, juntos, eles vão conversar sobre aquela palavra. Vão procurar no dicionário como é que escreve essa palavra, como é que se fala. Mas no nosso dia a dia, né, para a gente se comunicar, olha, a Pró falou aqui uma palavra, olha, para a gente, né? Normalmente, essa palavra estaria errada. Como assim? Para a gente, né? Não é para a gente, para nós falarmos, né? É o jeito correto, né? Da Pró está aqui explicando isso. Só que no dia a dia, a gente fala palavras, a gente encurta palavras, né? Antigamente, por exemplo, não se falava a palavra você, falava a palavra vós-me-se, né? Então, era uma palavra bem maior. Então, se a gente falasse você antigamente, era visto como algo errado. Hoje em dia, é normal a gente falar a palavra você, né? Você vai para onde? Como é que você está, né? Como é que você está? A gente já nem fala como é que você está. A gente fala como você está. E não é errado eu falar como você está, né? Só que não está na forma culta, né? Que se fala na norma convencional, tá bom? Então, tem palavras que no dicionário não estão escritas. A gente vai discutir já já isso, né? Mas a gente não é correto a gente ficar corrigindo as pessoas o tempo todo, no dia a dia, né? Porque as pessoas estão se comunicando. E para a gente se comunicar, o que importa é a Pró falar, você entender, né? E a comunicação se estabelecer. As regras a gente estuda, porque são importantes, sim, a gente aprender as regras. Mas para a gente se comunicar, a regra, né? Ela, a gente se entendendo, é muito mais importante, tá certo? Então, aqui, olha só. Para ela, isto é muito mais do que um passatempo. É uma verdadeira cruzada. Ou seja, ela tem aquilo como importantíssimo corrigir as pessoas, né? Para defender a língua portuguesa. Então, para ela, é importante as pessoas falarem as palavras certinhas. Ela é apaixonada por livros. Ela adora ler um bom livro, estudar, aprender coisas novas. Para um dia, se tornar professora, né? Então, como a Pró explicou aqui, a Pró sabe que o certo é falar como você está. Mas a Pró, no dia a dia, a Pró fala como é que você está, né? Você está bem? Tem gente que fala você está bem, não fala nem você está bem, né? Mas a gente sabe como é a palavra correta para se dizer, tá joia? Vamos conhecer outro personagem? Olha só. Esse aqui já usa um chapéu diferente do chapéu de chachado. Já usa uma botinha, ó. E tem uma dica aqui desse personagem. Ele está segurando um porquinho, né? Vamos ver quem é esse personagem, ó. Artuzinho. O que será que esse personagem tem de especial? Vamos conhecer? Olha só. Ele é egoísta, avarento, ou seja, não gosta de gastar muito dinheiro. É vaidoso, chato, exibido, insensível, interesseiro. Vixe, quanta coisa, né? As qualidades do nosso amigo são tantas que, para falarmos delas, precisaríamos escrever uma enciclopédia, ou seja, como se fosse um dicionário grandão, cheio de qualidades, né? De características dele. Ele é filho de um fazendeiro muito rico e é uma dessas pessoas que acham que dinheiro compra tudo, inclusive pessoas. Olha só que chato isso, né? Porque o dinheiro é importante, né? Para a gente comprar, manter nossa sobrevivência, mas não é mais importante que as pessoas, né? Vamos conhecer outro personagem. Quem são esses dois? Por que será que eles apareceram juntos? Vamos descobrir? Olha só. É Marinês e Capiba. Olha só, Marinês. A Pro leu na aula passada uma história sobre Marinês, não foi? E esse aqui é o Capiba. Vamos conhecer os dois? Olha só. Eles são irmãos. Por isso que eles apareceram juntos aqui. Eles são irmãos muito apegados. E você aí tem irmão? Tem irmã? Ó, mas eles têm sonhos totalmente diferentes, né? E é normal, né? Os irmãos terem sonhos, vontades, gostos diferentes, certo? Enquanto Marinês luta para o mundo onde as pessoas respeitem e cuidem da natureza, Capiba quer ser um cantador tão famoso quanto Luiz Gonzaga, que é um cantor famoso do Nordeste, do Brasil, inclusive. E ele quer conquistar o mundo com a sua música. Ó, por isso que ele está com o quê? Segurando o quê? O violão. Vocês escreveram o nome Marinês? Ó, Marinês e Capiba. Tá bom? Vamos conhecer mais alguns? Olha só, a Pró trouxe aqui outros personagens, né? Que fazem parte da história, né? Assim como da Turma da Mônica, que tinham outros personagens que aparecem de vez em quando. Na Turma do Chachado também é assim. Além dos personagens principais, como Chachado, Marinês, Marieta, né? O Artuzinho, Capiba. Além deles, tem outros personagens que aparecem de vez em quando na história, né? Não são personagens principais, mas eles participam de alguma forma. Que são, ó, o Brincalhão Saci, o Padre Guloso, os Rosseiros, Tião e Genuíno, Gabola, os Pais das Crianças, o Jumento Veneta, o Porco Linguicinha, o Cachorro Rompeferro, a Galinha Odete, o Galo Valdisnei, olha só que nome interessante para um Galo Valdisnei, e os Urubus Gervásio e Genésio. E além deles, sim, outros personagens, tá bom? Aqui nessa imagem a gente está vendo aqui só o Porquinho, né? O Porquinho Rompefé, Linguicinha, o Porquinho Linguicinha, e a Galinha, né? O Galo Valdisnei e o Cachorro, como é o nome do Cachorro mesmo, não fica para esquecer, é o Cachorro Rompeferro, tá bom? Então, esses são os personagens da turminha, da turma do Cachá. A Pró trouxe aqui duas histórias para a gente ver da turma do Cachá. Lembra que eu já mostrei para vocês esse livro que traz histórias curtas da turma do Cachá, tá bom? Vamos lá. A de hoje é Turma do Cachá do Em, lugar assim, tá bom? Então vou ler para vocês, olha só. Eu sempre, deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler, Pró. Eu sempre quis morar num lugar assim, chachado. O céu azulzinho, pintado de nuvens brancas. As plantações sempre tão verdinhas. Assim, nem na capital. Dá gosto de olhar, água farta e tão limpa. Dá para ver o fundo do rio. Eita! E os bichos e as pessoas genuínos? Tudo gordinho. Dando leite da vaca, dando de comer para as galinhas. Ah, chachado. Desde pequena, eu fico imaginando como seria bom juntar a família num lugar assim. Eu também. Então é melhor tu voltar para o trabalho e eu ir para a minha aula. Olha, por que ficar apenas imaginando não vai mudar a vida de ninguém. Olha só, vocês entenderam essa história? No início, chachado começando com o genuíno, né? Como eles sonhavam, ó. Sonhavam com um lugar para morar cheio de plantação, né? Com as nuvens branquinhas, as plantas sempre verdinhas, né? Aí ele diz que o genuíno diz que nem a capital é assim. E o rio bem limpinho, com os peixinhos lá, né? Para poder pescar os peixinhos, os animais gordinhos, né? E aí eles falam que é melhor o quê? Voltar, né? Para trabalhar e ir para a escola. Porque na realidade, olha como é a realidade, né? O sol bem quente, né? As plantações, olha as plantas que a gente está percebendo aqui, verdinha, ó, o manacaru, né? E as outras, ó, as árvores secas, os animais bem magrinhos. Por que será que os animais estão magrinhos, né? Aqui nessa história, né? O autor Antônio Cedrais, ele busca mostrar para a gente, né? A realidade do sertão brasileiro, né? Em que acontece, infelizmente, o fator do clima, né? De ser muito quente. E aí as plantações não resistem. Apenas algumas a gente vê aqui que estão verdinhas. Quando a gente vai para o interior, né? Do sertão, a gente vê muito isso, essa cena se repetindo, né? De animais bem magrinhos, de plantações de árvores bem secas, né? Devido ao sol, da pouca chuva que acontece, né? Infelizmente, a gente, a seca ainda, a gente não conseguiu, né? Mudar essa situação, né? E faz parte da natureza, mas com as mudanças climáticas, está piorando, né? Vamos ver outra história? Vamos lá, ó. Antes da gente ver outra história, a Prado trouxe, ó, algumas imagens reais, né? Do nosso sertão brasileiro, do nosso nordeste. Muita seca, né? Por conta da falta de chuva. Olha a planta lá atrás, né? Tudo sequinho. Os animais, como a gente viu na história do Chachado, bem magrinhos, né? E aí, como a Prado explicou para vocês no início da aula, uma das características da turma do Chachado é trazer, né, esses elementos da vida do povo nordestino, o que de fato acontece aqui no nordeste, eles colocam na história, né? Para a gente refletir, né? E olha só, mais uma imagem, né? Olha como está tudo sequinho lá atrás, os animais aqui, o açude, né? O rio, onde junta água, né? Para esquecer o nome desse lugar. E aqui os animais, né? Com pouca água para beber, porque não tem, não junta mais água suficiente para eles, né? E aí o Chachado fala uma coisa interessante, né? Fala para genuíno voltar para o trabalho e ele vai para a escola, porque só falar, só pensar, não vai mudar a situação, né? E como é que será que a educação poderia mudar essa situação, né? Então, a educação poderia mudar com políticas públicas, né? Os governantes se preocupando com essa situação, ajudando o povo do nordeste, né? A juntar água, né? A armazenar água, né? Ajudando no cuidado com os animais para que o povo do sertão tenha uma qualidade de vida melhor. E aí a Pró trouxe algumas palavras, né? Lembra o que a Pró falou lá na hora que a Pró apresentou para vocês? A Marieta, né? Que corrige as pessoas. A Pró trouxe aqui para vocês algumas palavras, né? Que são palavras típicas aqui do nordeste, que certamente, né? Alguém que mora em outra região do país pode considerar que a gente fale essas palavras de forma errada. Mas são palavras que fazem parte do nosso dia a dia. Tenho certeza que você conhece alguma delas. Então, anota aí no seu caderno, né? Se possível, conversa com algum familiar seu aí. Pergunta outras palavras, né? Que vocês costumam falar. Se vocês conhecerem outras palavras, coloquem aí no chat, nos comentários. Coloca no seu caderno também novas palavras, tá bom? Então, vamos lá, ó. E pode ter palavras aqui que a Pró trouxe que vocês não sabem nem o significado, tá bom? Então, vamos lá, ó. A Pró trouxe essa imagem aqui. Será que você vai adivinhar que palavra é essa? Olha só, um balaio cheio de gato, ó. A palavra que a Pró trouxe. Balaio de gato. Quem aí já ouviu alguém falar esse termo aqui na Bahia, no Nordeste? Balaio de gato. O que quer dizer? Desorganização, confusão, né? Quando está tendo uma confusão. Que balaio de gato é esse? Minha avó é que falava esse termo muito. Ela falava que balaio de gato é esse. Quando a gente estava fazendo muita bagunça no quintal, brincando, tá certo? Você costuma falar esse termo aí na sua casa? Alguém da sua família costuma falar, ó. Balaio de gato, tá bom? Registra aí. E esse aqui, ó, que a Pró colocou essa imagem. Ó, as perninhas finas, ó. Cambito. Quem aí já ouviu essa palavra? Cambito. Que é o mesmo que perna fina. A Pró já ouviu muito esse termo, certo? Vocês já ouviram? Ó, cambito. Vamos ver outra. Olha só, essa aqui vocês conhecem. A Pró fala demais, ó. Mãinha. É um termo que a gente aqui do Nordeste usa muito. Você usa esse termo, maninha? Eu uso. E quer dizer o quê? Quer dizer mãe, né? A palavra mãe. Aqui a gente usa maninha pra... É um jeito carinhoso, né? De chamar a nossa mãe, né? E aqui a Pró trouxe outra, ó. Que é painho. Eu também uso bastante painho. Ó, o que quer dizer o quê? Pai, né? Então, quem aí em casa usa a palavra maninha e painho, né? Aqui no Nordeste é o que a gente mais usa. No Sul chama mãe, né? Só mãe, termo mãe. Mamãe aqui a gente chama muito maninha e pai. Olha só essa aqui. O que será? Tá querendo dizer, ó. E a outra, Pró. Colocou o efeito ao contrário. O que será que essas duas estão querendo dizer? Essa aqui, ó. Vamos ver. Espinhela caída. Quem já ouviu esse termo, minha avó também falava muito comigo. Tá de espinhela caída. Ou seja, tá triste, desanimada, sem forças, né? Já ouviram falar assim? Tá de espinhela caída. O outro, ó. Fuxico. É um termo também nordestino. O que quer dizer, ó? Fofoca, né? Então, a gente fala pro Chico quando quer dizer que alguém fez uma fofoca. Vamos ver outra. Ó, esse aqui foi mal. A gente usa muito aqui na Bahia, aqui em feira, né? Foi mal. O que quer dizer o quê? Desculpa. Desculpa aí, foi mal. Desculpa aí, tá certo? Pra eu repetir a fofoca aqui. Eita, a fofoca ficou presa ali, ó. O miaeiro, ó. Miaeiro, que quer dizer o quê? O cofrinho, né? Quem aí junta dinheiro no miaeiro? Eu junto. Eita, que o fuxico ficou ali, não saiu, não. Pronto, agora saiu. E esse é o tamburete. Que quer dizer o quê? Banco pequeno. Vocês falam aí tamburete? Pega aí esse tamburete, por favor. E aqui, trupicão. Quem já ouviu falar esse termo, trupicão? A brocha já ouviu, já falou. Eita, que eu trupiquei ali na pedra, né? Que é o mesmo que topada, tá certo? E aqui esse, eita, que faz da badagonia, ó. É a blusinha do carro, é o som, é tudo. É a zoada, né? Quem aí já ouviu esse termo, zoada? A gente não fala nem zoada, a gente fala que zoada é essa, né? Ou seja, que confusão, que barulho, né? Barulho alto é esse. E aí, vocês costumam falar esses termos, né? Se Marieta ouvisse a gente falar essas palavras, Marieta, né? Da turma do chachado, ia dizer que a gente tava falando palavras erradas, né? Só que, na verdade, são palavras que fazem parte do nosso, da nossa cultura, do nosso dia a dia, né? E pra nós não está correto, não está errado, na verdade. Não está correto. Nós usamos essa palavra, né? Já está dentro do nosso dia a dia. A gente já usa pra se comunicar há muito tempo. A gente se entende usando esses termos, né? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.